Se eu pudesse regressar àquele dia E não seguir em frente como queria Talvez vivesse sem esta vontade Se eu tivesse tido forças para ficar E deixasse um vazio no teu lugar Eu talvez vivesse sem esta saudade Mas de que vale a vida se não é sentida Mesmo que sendo assim seja preciso Que a dor nos vá batando devagar Choro, mas é melhor chorar o que foi feito Se não era por aí o meu caminho Tu foste o meu erro mais bonito Tu foste o meu erro mais bonito Tu foste o meu erro mais bonito Se eu não fosse atrás de mim o teu silêncio Nem me perdesse dentro dos teus braços Talvez vivesse sem este castigo Lendo esta lágrima que cai no chão E ainda me lembra do calor das tuas mãos Já não me apertam contra o teu corpo Choro Mas é melhor chorar o que foi feito Se não era por aí o meu caminho Tu foste o meu erro mais bonito 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 Se eu não tivesse vivido tudo aquilo Nem tivesse chorado o que eu chorei Eu não saberia hoje o que sei